Olá, você está na Foz TV e por aqui está começando o UDC Notícias. Hoje vamos conversar com o presidente do Sindhotel sobre a perspectiva para 2016. E vamos falar também de recordes da fronteira. Passageiro de número 2 milhões é ex-combatente de guerra. Recorte de visitantes também no Parque Nacional. E ainda, a reforma da pista de caminhada da Paraná. A água da praia de Três Lagoas está própria para banho. E um novo espaço para descanso em Foz. Saiba onde fica agora no UDC Notícias. Nós começamos o UDC Notícias com uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Foz do Iguaçu, Carlos Silva. Bem-vindo, seu Carlos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Trazer um pouquinho da informação do nosso setor. Carlos, como é que foi o ano de 2015 para os hotéis, para os bares e restaurantes de Foz? Apesar desse momento econômico que o Brasil está enfrentando e também a economia internacional, podemos considerar que estamos bem. A nossa ocupação permanece na casa de 55% a 60%, fazendo com que os nossos 27.500 leitos estejam ocupados, fortalecendo o turismo de uma forma geral. A questão dos eventos que a cidade recebe todos, os anos grandes, eventos inclusive, 2015 foi bom, né? Para 2016 isso deve continuar? Essa realmente foi uma atividade, né? O evento que ajudou a manter essa ocupação, né? Eu vejo que é um momento bem importante. Foz é considerada uma cidade preparada para atender os grandes eventos. Podemos atender mais de 10 mil convencionais simultaneamente. Isso faz com que a cidade se identifique neste público e automaticamente somos assim procurados, né? Com os bons serviços da hotelaria, com os bons serviços dos equipamentos que atendem os eventos e principalmente aliado a uma boa gastronomia, né? Que Foz também já está se preparando para a gastronomia, né? Hoje quem vem para a cidade falando em gastronomia procura comer o quê, por exemplo? A cidade lembra o quê? Foz do Iguaçu. Hoje eu acho que a cidade lembra um pouco assim um churrasco, né? Agora nós estamos notando que tem alguns bistrôs, alguns restaurantes especializados, né? Então eu entendo que Foz do Iguaçu está passando uma transformação gastronômica, né? Vamos competir com gastronomia a nível de Curitiba, a nível de Porto Iguaçu, a nível de São Paulo. É isso que a cidade agora precisa se preparar. Dar um upgrade, digamos assim, na gastronomia. A hotelaria nós já estamos trabalhando há muito tempo para fortalecer, melhorar, qualificar e estamos conseguindo êxitos. Então o mesmo ponto nós vamos fazer com a gastronomia, né? Gradativamente fazer com que ela seja considerada também um produto, né? Para 2016 está previsto a inauguração de um centro de capacitação na sede mesmo dos indiotéis? Pois é, essa é uma novidade, né? Que nós temos para 2016. Ali nós vamos fortalecer a capacitação do nosso primeiro escalão, né? O executivo mesmo do nosso negócio. Nós vamos então treinar ali as nossas governantas para que elas possam treinar as nossas camareiras via Senac. Ali nós vamos treinar o chefe de cozinha para que ele possa treinar também lá no Senac o cozinheiro. Então nós estamos buscando a qualidade que nós queremos para a gastronomia, hotelaria e depois fazer com que seja disseminado por esses instrutores nas outras instituições, né? O reflexo da crise deve interferir alguma coisa para o ano que vem, nos hotéis e estabelecimentos de fósseis? Sem dúvida, é preocupante o que está acontecendo aí no cenário nacional. Mas nós não podemos nos privar e deixar de desenvolver a nossa atividade principal que é o turismo. Eu vejo que o Brasil ainda passa por um momento delicado, mas o povo brasileiro gosta de viajar, gosta de coisas boas e Foz do Iguaçu está na prateleira do nosso turista brasileiro, digamos assim, né? Pela qualidade que oferecemos, pelas atrações inúmeras que nós temos, tanto dentro de Itaipu, como dentro do Parque Nacional, como agora outras tantas que estão se desenvolvendo aqui na Foz do Iguaçu. E mais um detalhe, preço, que é o que decide realmente a viagem, né? Então nós somos destino bom, bonito e barato. Então está no bolso e está no gosto de todos os brasileiros. Hoje a entidade, o Sindhotéis, representa quantos por cento dos hotéis da cidade e bares e restaurantes? Eu acredito que os hotéis que atendem diretamente ao turismo, nós atendemos 100% deles. Outros que atendem público específico, às vezes eles não entendem que é necessário filiar-se ao Sindhotéis. Mas tudo que nós fazemos a nível da entidade é contemplado a todos. É totalmente distribuído à classe, à categoria, hotéis, bares e restaurantes, associado ou não. É claro que o associado tem alguns benefícios na questão pago à mensalidade, ele tem alguns benefícios de cursos, descontos, onde nós podemos auxiliar ele em devolver a mensalidade em benefícios, nós vamos procurar fazer e estamos fazendo. E aquele que não é associado, se ele quer um curso, ele tem um preço diferenciado e pode buscar o serviço que nós oferecemos também. Estamos conversando com o Carlos Silva, que é o presidente do Sindhotéis aqui de Foz do Iguaçu. Carlos, nesse ano de 2015, no primeiro semestre ainda, teve uma discussão por conta do ISSQN, que no final aumentou um pouquinho, inclusive. Teve uma discussão que o Sindhotéis também ajudou a contribuir. Exato. Fortalecido aí, uma discussão muito ampla de todo o trade turístico, inclusive a gestão integral do turismo participou fortemente, porque é um imposto muito sério que a hotelaria paga, né? E também onera muito turista, esse caso é repassado. Então, de 3%, subiu para 5%. Mas estamos em tratativas aí com o nosso prefeito, o René Pereira, para que haja um bônus para o bom pagador. Então, vamos aguardar aí que está sendo preparado um projeto de lei, onde nós teremos o retorno parcial deste aumento. Que nós entendemos também que é de bom tamanho e vamos auxiliar nessa tratativa, nesse estudo todo. Ótimo. Nova avaliação geral, 2015, então, foi excelente para o Sindhotéis? Eu digo excelente por tudo o que aconteceu e está acontecendo, né? Premiações, cidades sendo consideradas aí a nível nacional, sites de recomendações via internet, dizendo que Foz é o melhor destino, tanto para passear como para eventos, recebendo 2 milhões de pessoas e turistas no nosso aeroporto, recorde de visitação no Parque Nacional, inúmeros atrativos se posicionando de novo para atender o turista, a gastronomia se fortalecendo cada vez mais. Então, eu vejo que estamos positivamente, podemos dizer sim, que o ano foi excelente para nós, por todo esse contexto aí. Não poderia dizer mais, se nós, assim, a nossa diária ainda vai estar aquém daquilo que nós precisamos para fortalecer um pouquinho mais a hotelaria. Então, eu vejo que isso é gradativamente. Vamos primeiro mostrar o produto, vamos primeiro dizer o que nós temos e, a partir daí, colocar um pouquinho mais de valor ao nosso produto. Mas isso é questão de tempo, né? Que 2016 seja bom como foi em 2015 ou ainda melhor e também garantindo também os tantos empregos que os sindhotéis, que os hotéis, bares e todas geram aqui na cidade e, claro, sustentam o nosso município. Muito obrigado pela entrevista e espaço aberto para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês. A imprensa, no modo geral, ela pode ser escrita, televisiva, mas ela é importante para as ações que estão acontecendo e fortalecendo o turismo que tem que ser divulgado amplamente. E vocês têm um papel fundamental. Eu também agradeço e desejo a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo e sucesso em 2016 para todos nós. Igualmente. Segunda-feira começa oficialmente o verão deste ano e, apesar das temperaturas elevadas, a diferença será no volume de chuvas, que vai ser bem maior do que do verão passado. Vamos ver como fica o tempo neste fim de semana. Sábado amanhece parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. A mínima é de 23 e máxima de 29 graus. Domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, mas saia com seu guarda-chuva, pois o tempo será nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. E na segunda-feira, o tempo fica parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde. Mínima de 22 e máxima de 27 graus. A temporada de verão começa oficialmente neste fim de semana com todas as praias do lago de Daipu próprias para o banho. Quem fez essa análise e esse acompanhamento da água é o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, que divulgou o primeiro boletim de balneabilidade. A partir de agora, os boletins serão divulgados todas as quintas-feiras. Para analisar a água, o IAP coleta amostras de diversos pontos e também utiliza um equipamento francês, que emite resultados em 24 horas e garante precisão e agilidade na verificação. Confira no próximo bloco o horário de funcionamento da Prefeitura neste final de ano. A gente volta já! A gente volta já!